Nessa hora não importa a religião, não importa a sua crença, mas importa a sua fé. Como diz o nosso amigo Cuiabano, do que adianta tudo que você tem nesse momento se você não tem fé? Se você não tem uma pessoa para te amparar, se você não tem a sua família e se você não tem uma religião. Independente de qual seja. E se você não é grato também, né Giovanni? É verdade, a gente tem que ser muito grato. Passamos por tantas coisas, a gente tem mais é que agradecer a Deus. Cada dia, cada momento, cada dia que a gente acorda com saúde, a gente tem que elevar os olhos para o céu e dizer muito obrigado Senhor. Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida. Cura-me com seu manto de amor 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 Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim tuas mãos Aumenta minha fé e acalma o meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia ao perdão A cura pro corpo e pra alma Pra salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade De todos nós De joelhos aos nossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por nós Nossos filhos Meus irmãos Vamos cantar! Nossa Senhora Me derramão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me derramão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Todos nós